Energia que vem da força dos ventos é a energia eólica, que está aumentando o espaço na matriz energética brasileira. Segundo o Conselho Global de Energia eólica, o Brasil ultrapassou o Canadá no ano passado. Ocupa atualmente o oitavo lugar no ranking de capacidade instalada no mundo. São 12,76 gigawatts distribuídos por 500 parques. Isso permite abastecer 11% da energia consumida no país ou mais de 60% no Nordeste. A vantagem da energia eólica é que é uma energia renovável, limpa e altamente competitiva. No leilão de dezembro de 2017, foi o último leilão que a gente participou, a fonte eólica passou a ser a fonte de energia mais barata do Brasil, inclusive mais barata do que a hidrelétrica. A cada ano, o Brasil amplia sua participação na produção de energia eólica. Em 2015, estava na décima posição em termos globais. Desde então, a cada ano, subiu uma posição no ranking. A escala é liderada pela China, vindo logo depois dos Estados Unidos e a Alemanha. Atualmente, a capacidade instalada em todo o mundo é de 540 gigawatts. No ritmo atual, o Brasil pode chegar em 2020 com uma capacidade instalada de energia eólica superior a 18,5 gigawatts. Isso considerando os contratos já assinados e os leilões realizados, como o último em dezembro do ano passado. Nós temos uma perspectiva de crescimento futuro para os próximos 10, 15 anos e a fonte eólica, muito em breve, ela já vai ser a segunda fonte de energia do país e vai continuar nesse patamar de crescimento e de desenvolvimento econômico. O Brasil tem vivido uma experiência de que a sua dependência em relação à geração hidráulica, quando nós temos passado por momentos de escassez hídrica, de um regime hidrológico desfavorável. Então, essas outras fontes são complementares e alternativas à geração hidráulica. Então, também é bem-vinda. A diversificação da matriz energética sempre é bem-vinda.